Fala galera, WP Dicas está na área, vou trazer mais um vídeo sobre dominó, de hoje de 6 pedras, iniciando a nova série 6 pedras, o pessoal joga demais, inclusive apostado, não sei se existe torneio desse estilo, mas é para mim o estilo mais divertido de jogo, só lembrando aí, 6 pedras, cada um compra 6 pedras, vai morrer 4 pedras, então essas aqui eu vou tirar, eu já em pedra lei, não selecionei pedra para ninguém, já em pedra lei, claro que eu não mostro o vídeo para não ficar muito grande, quem vai sair o jogo vai ser a cena, já vou adiantar aqui logo a saída, então só lembrando que é 1 contra todos, vamos lá então galera, o principal fundamento que eu aconselho aí a galera jogar, dominó de 6 pedras, como é 1 contra todos, é o seguinte, aqui tem que dar um passe, nesse aqui e ali, ou vice-versa, o macete é o seguinte, você tem que tentar dar o passe em 2, ou seja, você vai jogar contra 3, tem que dar um passe em 2, e aquele outro que sobrou, você tem que tentar forçar ele a dar um passe em outro, beleza? então é uma coisa de quebra cabeça, você dá um passe em 2, o outro tem que dar um passe em outro e por aí vai, vamos lá então, saiu de cena lá, obrigado, a primeira saída é bomba de cena, carrilhão, não sei, depende do estado, de estado como é que se fala, aqui a gente sempre vai jogar por pontas que a gente tem mais, ou pontos muito grandes, aqui eu tenho cena de duque, cena de ais, claro que eu vou jogar o duque, porque eu tenho 4 duques, lembrando galera, aqui pode se fechar o jogo, aqui no meu estado, ganha quem tem menos pontos, varia de algum lugar que ganha quem tem mais pontos, mas por aí vai, o macete é o mesmo, aqui, eu tenho um duque, duas cena, vou jogar a cena de terno, não, vou jogar o cena de liso, porque eu tenho 3 liso, eu costumo muito jogar as pedras maiores, porque aqui a gente, se tiver muito ponto, perde, então vamos lá, joguei a pedra maior, eu tenho aqui 4 terno, vou jogar 1 terno logo na mesa, para tentar dar um passe nele lá, aqui jogou duque de quina, lembrando que nesse estilo de jogo, vale a pena você ficar segurando bomba, aqui ó, vai jogar terno de duque, e aqui ó, eu tenho uma jogada de cada uma, posso botar a duque de liso lá, e deitar a bomba de quina aqui, porém, agora, aqui eu estou com 5 pedras, eu aconselho o que galera, jogue pedra dura, ou seja, você tem 3 quina, tem uma quina na mesa, 4, 5, 6, 7, tem 3 quinas fora, algo me garante que pode ter umas 2 quinas lá fora, cara, então, o ideal é você fazer isso aqui ó, duque de liso, vamos lá, aqui vai jogar duque de as, olha só, duque de as, como aqui saiu o jogo, agora, vou ensinar a estratégia do dominó, cada um jogou 2 pedras aí, cada um tem 4 pedras, então, vamos lá, você tem a bomba de as, bomba de liso aqui, 2 cena com quina e quadra, você não vai deitar essa pedra aqui não, calma, você sai do jogo, você vai falar, ah, não sei o que, se eu deitar a bomba, vai morrer, cara, você sai do jogo, se você deitar ela, são 2 pontos e quina de cena, está na sua mão também, ninguém deitou a bomba de quina, então, você tem que matar, que provavelmente alguém também estaria segurando a bomba de quina, vamos lá, você bota a quina de cena, que cena também pode vir as para você e você pode bater o jogo, vamos lá, aqui, eis o x da questão, lá saiu de cena, obrigada, eu poderia virar 2 cena, porém, na caída de cena, vinha terno, que eu não tenho e também viria quadra, ou seja, tem que se pensar no que você vai fazer, eu vou forçar aqui um duque, vou forçar um duque para tentar forçar o passe dele lá, aqui, vai jogar, obrigado, seno de terno, aqui, eu posso matar a bomba de duque de alguém, porém, eu tenho um terno aqui, o principal objetivo é dar um passe nele, ou seja, 1, 2, 3, 3 ternos na mão, 3 ternos na mesa e 1 terno fora, pode estar aqui na mão de alguém ou pode estar lá do lado de fora, lembrando galera, aqui é uma simulação, eu estou vendo a mão de todo mundo, claro, mas é uma simulação de como seria em uma partida, o ideal que eu vou fazer é isso aqui, deitar a bomba de terno, porque você deitando a bomba de terno, a chance de dar um passe no seu oponente que saiu o jogo é grande e é o que aconteceu aqui, passou, porém, você deu vida a bomba de duque, claro que não é para se preocupar galera, tranquilo, esperem e verão, deitou aqui a bomba de duque, deitou a bomba de duque lá, aqui, também passou, ou seja, aquela velha estratégia que eu falei, você tem que se preocupar e dar um passe o cara da sua direita e da esquerda, e aquele que sobrar, no caso aqui, vai passar em outra rodada, se você tiver um jogo bom e ele não tiver a pedra na mão, óbvio, então, o ideal aqui é esse aqui galera, você tem dois ternos, falta um terno para cair na mesa, claro que você não vai quebrar o terno, porque os dois já passaram e o duque é a sua ponta, porém, é um fato a se pensar, dependendo da espera que você vai jogar, ou seja, você pode botar duque de quadra, e você pode botar terno de quadra, ou você pode botar terno de ais, é uma jogada a se pensar, eu estou vendo a mão desse aqui, aqui na simulação, claro, mas o ideal que eu iria fazer aqui galera, é forçar aqui a quadra, porque eu vou forçar a quadra, porque o terno, como eu falei, tem um fora, eu tenho dois, então a chance de eu bater o jogo aqui, são grandes, aqui ó, jogou quadra de cena, aqui por sorte, o desgramado ainda tinha cena de ais, cena de ais, e aqui vai jogar ais de quina, jogou ais de quina, eu lá, pensaria que ele teria bomba de ais, porém, matou a bomba dele para jogar uma pedra maior, para não perder nos pontos, ou também não, e aqui, vou jogar uma pedra obrigada, agora, é o X da questão, tem quantos ais na mesa? Um, dois, três, quatro, e eu tenho mais um na mão, ou seja, eu vou botar, obviamente, o ais, a quadra não vou botar, você vai se perguntar aí, mas você está vendo a mão do cara, cara, não é isso, a estratégia do jogo de seis pedras, é você jogar a pedra que já esteja na mesa, cara, então, se tem quatro ais, vou botar um ais na mão, se ele te pega a bomba de ais ou outro ais, ele que se lasca, com certeza ele vai bater, mas você tem que jogar a pedra mais dura, aqui, deitou a bomba de ais, e aqui, passou, passou na quina, aqui, não tem muito o que se fazer, claro que se eu jogar o liso, alguém vai bater, então, eu posso rolar a quina, se eu mandasse o liso aqui, galera, as quatro pedras, as duas, as duas últimas pedras poderiam estar fora, poderiam estar na mesa, mas claro que eu não vou matar a minha bomba e ficar com 10 pontos na mão, porque aqui, você matando aqui, você, se fosse contar nos pontos, alguma coisa, você já perderia, então, como eu falei, você tem que prestar bastante atenção nas pedras que vão sobrar na sua mão, aqui deitou a bomba, passou todo mundo, e aqui, bateu o jogo, beleza? Então, a principal estratégia do dominó de 6 pedras é a seguinte, galera, aqui, tinha 3 ternos na mão, antes de jogar aí a bomba de terno dele, então, ele poderia quebrar, claro, o duque dele, porque ficaria mais 3 ternos e não entraria terno na, algum dos 3, esse aqui também não teria o terno, poderia estar morto lá o terno lá fora, ou poderia estar aqui, porém, a quadra que ele jogou, aqui, era fresco, então, alguém poderia passar na quadra, e, por sorte do destino, quem bateu o jogo foi aqui, o segundo jogador que passou, como eu falei, ele bateu o jogo, porque ele soube jogar, se ele jogasse essa pedra aqui, ele não bateria o jogo, aqui passaria, e aqui bateria, beleza? Então, galera, é isso daí, não sei se foi um vídeo muito explicativo, quem gostou, deixa o like, compartilha para a galera também que gosta de dominó, e essa aí é a nova série do canal, de dominó de seis pedras, eu trouxe um vídeo já antes, porém, o vídeo teve um errozinho de gravação aí, aí eu optei por gravar de novo, beleza? Quem gostou do vídeo, deixa seu like, e até a próxima, tchau e fui!